Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para vocês, mais um tipo de macete, para que venha facilitar realmente a sua vida aqui na pintura. Pintamos aqui a moldura, por causa que ela ficou um pouco torta. Aí a gente pintou para poder tirar aquela visão perante do recorte. E essa aqui é uma parede de textura. Você pode ver que ela está já pintada e já está pronta. E rebote um pouquinho. Aí a gente tem um macete, de vez você vir e pegar com o pincel aqui e ficar passando, correndo risco de pegar aqui novamente no verde. Aí fica verde e branco, fica remando, fica sujando e você tem que ficar retocando, retocando. Às vezes a tinta não pode, não aceita muito retoque, aí pode chegar ao ponto de manchar. Então, nós tivemos essa ideia aqui. Você compra em um formão em qualquer casa de material de construção, em qualquer lugar. Um formãozinho que não custa muito caro. E agora aí, fazendo isso aqui. E você vai vendo o acabamento como vai ficando. Vai ficando um acabamento perfeito, certinho. Só um pouquinho de paciência. Você não está estragando o gesso da pessoa, você não está danificando nada. Você simplesmente vai dar uma raspadinha de leve. Só para poder dar o acabamento certinho. E agora aqui, finalizando ela já. Para vocês verem, daqui a pouco, o resultado final do lado de baixo. E aí, ficou assim o acabamento dela. Você vê lá, a perfeição no recorte. Quem chega aqui, bate o olho, nem sabe o que foi feito. Mas aí, esse é o macete. Tudo certinho, ficou bem bonito. Você viu o acabamento aí como ficou. E você pode deixar o seu like aí, para a gente, para estar nos ajudando a cada dia. E se inscreva aí no nosso canal, para que você venha acompanhar mais e mais novidades. Sempre vamos estar em busca de mais novidades, tirar suas dúvidas. Vocês podem mandar para nós um e-mail. A gente tem um Facebook também, que chama RDK Krisney Santos. Entra lá no nosso Facebook, vê as nossas fotos, vê os nossos trabalhos também. Mas sempre vamos estar postando no YouTube mais ideias novas. Mais coisas boas, para que venha facilitar o seu dia na pintura. Sobre a sua casa, sobre a sua empresa, em qualquer lugar. Tchau, até mais.